Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá, ouvintes. Nesse momento em que a gente está analisando, conversando, na verdade, sobre algumas mensagens de O Livro dos Médiuns, que Kardec colocou para o nosso discernimento, para ajudar a gente a discernir, já que os Espíritos nos orientam que toda e qualquer mensagem ela necessita ser analisada, para daí se tirar algum proveito. A mensagem não vem para nos distrair ou para trazer novidade, mas ela vem para a nossa edificação. E para nós sermos edificados, nós necessitamos entender, nós necessitamos compreender para aquilo ter validade. Os Espíritos nos falam que o progresso é intelectual, ele é antecedio moral, porque para fazer escolhas eu vou ter que ter o discernimento. Então, nós tivemos uma série de nove mensagens sobre o Espiritismo. E hoje nós vamos começar outras mensagens, uma série de mensagens sobre os médiuns. E vamos começar pela décima, que é uma mensagem de Shining. E ele fala assim, Todos os homens são médiuns, todos têm um Espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Agora, que alguns comunicam-se diretamente com ele, através de uma mediunidade especial, que outros só o escutam pela voz do coração e da inteligência, pouco importa. Não deixa de ser seu Espírito familiar que os aconselha. Chamai-o de Espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde a vossa alma e vos dita boas palavras. Apenas vós nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir conforme os conselhos da razão. Não desta razão que antes se arrasta e rasteja do que caminha. Esta razão que se perde no meio dos interesses materiais e grosseiros. Mas a razão que eleva o homem acima de si mesmo. Que o transporta para regiões desconhecidas. Chama sagrada, que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que eleva o filósofo. Impulso que arrasta os indivíduos e os povos. Razão que o vulgo não pode compreender. Mas que eleva o homem e o aproxima de Deus. Mais do que nenhuma criatura. Entendimento que sabe conduzi-lo do conhecido ao desconhecido. E lhe faz executar as coisas mais sublimes. Escutai, pois, esta voz interior. Este bom gênio que vos fala incessantemente. E chegareis progressivamente ao ouvir vosso anjo guardião. Que do alto do céu vos estende a mão. Repito. A voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos. E é deste ponto de vista que todos os homens são médios. E aí nós vamos partir para o conhecido item 159. Que é bem interessante para a nossa meditação. E para até, meus amigos, é a desmitização da questão da mediunidade. Porque muitas vezes a mediunidade é mitificada. Ela é apresentada como aquilo que está lá nas noções preliminares. Como maravilhoso e sobrenatural. E isso faz com que muitas criaturas sejam engodadas. Muitos de nós sejamos engodados. Ficamos fascinados. E a palavra é boa, amém? Fascinados. Pelo aspecto exterior do fenômeno. Sem analisarmos as consequências morais. Sem analisarmos os objetivos. E aí nós nos perdemos. Então, quando no item 159 está escrito assim. Qualquer... No capítulo 14. É logo o início do capítulo 14. De O Livro dos Médiuns. Qualquer pessoa que sinta num grau qualquer. A influência dos espíritos é por isto mesmo médium. Ponto. Esta faculdade é inerente ao homem. E, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. É o que está encimando o item 159. Depois Kardec vem dizendo que a gente quase sempre considera médium. Aquele que apresenta aspectos de ostensividade. Olha só. Kardec está falando da nossa consideração. Mas na codificação está que todos os homens são mais ou menos médium. E o Scherner vem falando aqui que todos os homens são médium. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. E que espírito é esse, gente? São os nossos protetores. Os nossos anjos guardiães. E, muitas vezes, até os nossos espíritos familiares. E até aqueles simpáticos que estão conosco naquele momento em que o nosso foco é o bem. Então, se o foco é o bem, teremos espíritos simpáticos que irão nos estimular para o bem. Então, sempre estamos cercados por essa multidão de testemunhas. E dentro dessa multidão, dentro desse contexto, é a escolha, na verdade, é nossa. Se focarmos no bem, teremos a assistência valorosa dos bons espíritos. Se focarmos no mal, também teremos a assistência perniciosa dos espíritos imperfeitos, maus, cristalizados. Que, na verdade, gente, eles não são os causadores, não. Então, na verdade, somos nós que estaremos atraindo. E aí, vamos fazer uma pausazinha para pensar. Nesse período de quarentena, de isolamento social, como é que estão nossos pensamentos? Pensamento de desânimo? Pensamento de má vontade? Pensamento de inquietação? Então, se a gente está colocando o nosso foco nesses pensamentos, é claro que estaremos cercados de espíritos com má vontade, de desânimo. Tudo isso estará à nossa volta. Mas se a gente mudar, e aí temos, amigos, a excelência dessa abençoada rádio Rio de Janeiro, 24 horas no ar, nos sete dias por semana, nos dando mensagens boas. É com certeza. Se a gente escuta e se a gente sintoniza, não só através do dial, mas sintoniza mentalmente com as ideias que são trazidas, a nossa casa vai ser higienizada. Primeiro, a nossa casa mental. E essa higienização na casa mental, ela vai ser expandida para o nosso ambiente físico. Então, nós podemos escolher. Nós podemos escolher. E isso é um aspecto da mediunidade, que é o grande conceito, que é a possibilidade de sermos influenciados, num grau qualquer, pelos espíritos. E Xene fala aqui. Tem um espírito que o dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Então, ninguém, nenhum de nós, nenhum de nós, está deserdado. Gente, eu sei que muitos de nós, por não estarmos na casa espírita, podemos estar sentindo só saudade. Não é desvalimento. Até porque os próprios guias, os próprios mentores da casa espírita, eles velam por nós. Agora, se nós oferecermos espaço, compreendemos, amigos? A gente necessita criar esse espaço. E como é que a gente cria os espaços? Temos algumas casas com as reuniões online, outras até apresentando lives, apresentando vídeos. Mas se a minha casa não tem, primeiro, eu posso me sintonizar com outras casas, mas eu não quero. Então, vamos lembrar. Hoje é estudo do evangelho. Naquele horário, vamos parar, ler o evangelho, fazer a nossa prece, pensar com carinho nos companheiros da tarefa. Podemos ligar para os companheiros, podemos passar mensagens. A gente pode aproveitar esse tempo para entretecer boas relações. Relações de afeto, relações de cuidado. E isso é importante para a manutenção dessa assistência espiritual dos espíritos que nos dirigem para o bem. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui pelas abençoadas ondas da Rádio Rio de Janeiro conversando sobre a mediunidade. E hoje estamos analisando, já que não é possível a gente fazer as entrevistas ao vivo com os companheiros, mas a gente está aproveitando para conversar sobre a mensagem do capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, a mensagem, a décima mensagem, que é sobre os médiuns, trazida por Channing, que é um dos espíritos que têm se apresentado bem nesse livro, nesse capítulo, nessa parte. Então, a gente estava falando sobre a questão dos espíritos que nos dirigem. E, na verdade, a escolha é através do nosso fluido. Tem espíritos determinados por Deus? É claro que tem. Mas nós somos artífices, construtor do nosso destino. Nós temos o livre-arbítrio. E é o livre-arbítrio que vai ser o fator determinante nesse momento. E aí ele vai falando, né? Agora, quer dizer, nesse momento, e aí é o momento da codificação, mas que continua. Alguns espíritos estão se comunicando diretamente através da mediunidade da psicografia, da psicofonia, não é? Outros só escutam o espírito pela voz do quê? Do coração e da inteligência. Sabe aquela ideia que vem na nossa cabeça? Aquela sugestão? Uma sugestão, muitas vezes, racional. É a questão da inteligência. Faz assim, faz assado. Mas, outras vezes, é afetivo. Liga pra fulano. Conversa com fulano. Manda uma mensagem para ciclano. Tudo isso, amigos, são assim, ferramentas, são formas que os espíritos estão nos influenciando. E isso é mediunidade. Embora, muitas vezes, a gente negue e fala assim, ah, não sei, tabaxim. Aí me deu um negócio na cabeça. E me deu vontade de ligar para ABCD. E aí, quando eu liguei, a pessoa, ah, eu estava precisando. Olha, foi tão bom você ligar para mim. Eu estava entrando num estado de uma tristeza, de uma melancolia. Estava me sentindo esquecido. Olha que interessante, como é que a gente é ajudado, né? Por esses amigos espirituais. Às vezes, até, gente, um espírito que é um familiar da própria criatura. Que não encontrando o campo para atuar através dela, vai atuar através da gente, mas através da sutileza da ideia. E aí, nesse tempo, é interessante a gente começar a fazer silêncio interior para percebermos esse tipo de influênciação. E ele vai falando, né? Chamai-o de espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde a vossa alma e vos dita boas palavras. Apenas vós nem sempre compreendeis. E aí, a gente pode até muitas vezes pedir. Ah, amigos espirituais, me ajudem. Me intuam. Me orientem, não é? Me sustentem nessa boa decisão. Me sustentem nesse momento em que eu preciso trabalhar o perdão. Em que eu preciso trabalhar o entendimento do outro. Me ajudem. E a gente, Jesus falou, pedi e dar ser-vos-á. Batei e a porta se abrirá. A gente pode usar esse recurso, né? Que os espíritos estão assim. Agora, ele vai falando da gente. Olha só. Nem todos sabem agir conforme os conselhos da razão. Não dessa razão que antes se arrasta e rasteja do que caminha. Mas é aquela razão. Porque essa que rasteja é aquela que se perde no meio de interesses materiais e grosseiros. E quantas vezes, e nesse momento, a gente está vendo isso. Tantas preocupações que, na verdade, não vão nem se efetivar, mas que estão pautadas na visão materialista da vida. Na visão grosseira da vida. Quantas vezes até mensagens grosseiras, agressivas. E aí, a criatura se perde naquilo. Não, mas eu sou racional. Eu sou racional. Eu não sou pessimista. Eu sou realista. E aí, dentro dessa realidade, a gente vê, muitas vezes, que está tudo pautado. Interesse material e coisa grosseira. E que vai passar, gente. Que vai passar. A matéria, ela é transformável. Ela é mutável. Então, tudo que tem a ver com a vida material tem uma mutabilidade. Vai passar, vai mudar. Nada é definitivo. Mas aí, muitas vezes, eu pego questões transitórias como definitivo. E aí, ele fala. Isso não é razão. Essa razão mais se arrasta, rasteja. Ela não caminha. Mas a razão que eleva o homem acima de si mesmo, transporta para regiões desconhecidas. É essa razão que leva à esperança. Porque, filho de Deus, como nós somos, nós temos a destinação de dar certo. É essa esperança que está lá na razão. Porque Deus não faz nada que não possa dar certo. Que seja para dar errado. É esse belíssimo espetáculo. É essa belíssima racionalidade que o mestre sempre falou. E que Deus nos deu como princípios inteligentes, individualizados. Ele fala. O que é essa razão? Chama sagrada que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que eleva o filósofo. Gente, é esse DNA de Deus que nós trazemos. Impulso que arrasta o indivíduo e os povos. Razão que o vulgo não pode compreender, mas que eleva o homem e o aproxima de Deus. Olha, é muito bom, gente. É muito bom. É muito bom a gente pensar que existe em nós, principalmente você, meu irmão, meu amigo, que está desanimado, que está triste, que está incerto quanto ao seu futuro. Amigo, o seu futuro é generoso. Porque Deus é generoso. Deus é o nosso Pai, que Jesus nos apresentou no Pai Nosso. E dentro da oração do Pai Nosso, a prerrogativa boa é... Não vos peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livrei do mal. E o grande mal para todos nós é a incredulidade quanto ao amor de Deus, quanto ao cuidado de Deus por cada um de nós. Estamos sendo cuidados, sim, por Deus. Esta situação parece que é até um chavão, mas não é. É uma certeza. Esta crise vai passar. E com certeza, se nós soubermos bem aproveitar, a gente vai ter uma marca, uma marca excelente de luz, de amor, de paz, de valorização de tudo aquilo que passava, uma mudança na nossa escala de valores. Então, ele fala que esse pensamento, esse impulso, essa chama divina que temos em nós, vai dar o entendimento que a gente vai caminhar do conhecido ao desconhecido. E a gente vai executar as coisas mais sublimes. Olha que beleza, gente. Aí ele fala, e veio o grande conselho para todos nós, porque muitas vezes, preocupado com as questões de fora, preocupado em ouvir o que o outro está falando, que nem sempre é sensato. Nem sempre vai levar a edificação. A gente acaba caminhando, administrando um monte de confusões. E acaba criando um campo de influenciação totalmente desfavorável. Então, qual é o grande convite, qual é o grande conselho desse amigo espiritual tão querido? Ele fala assim, ó. Escutai, pois, esta voz interior. Este bom gênio que vos fala incessantemente. Então, eu tenho que começar, gente, a ter atenção com aquilo que vem através da intuição. Com aquelas palavras que, às vezes, parecem que é o meu pensamento, eu tenho que começar a analisar. E analisar pelo conteúdo. Isso está me levando ao bem? Vai ser bom eu fazer isto? Vai me edificar? Se é bom. Vamos guardar. Paulo de Tarso fala assim, examinar e tudo retende o bem. Vamos examinar o tipo de conteúdo. E examinar mesmo assim, sem censura. Porque, ah, mas Deus me livre que venha um pensamento ruim. Pode vir sim, gente. Todos nós estamos sujeitos, porque a gente está aprendendo a lidar com essas forças. E aí vamos examinar aquele pensamento. Vamos ver em que hora ele chegou. Qual é o prejuízo que ele traz. E vamos, assim, trabalhar esse pensamento. Não com o preconceito. Isso é ruim. Não, vamos trabalhar. Isso não é bom por causa disso, aquilo, aquilo outro. Olha a razão funcionando. Não há por que eu pensar nisso. Não há por que eu querer essa atitude. Por que eu vou falar desse jeito? Se isso não vai ser bom nem para o outro, nem para mim. E o mal, antes de chegar ao outro, ele vai me prejudicar. Então a gente vai se trabalhando. E ele fala, escutai, pois, desta voz interior, este bom gênio, que vos fala incessantemente. E chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus, vos estende a mão. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos. E é deste ponto de vista que todos os homens são médios. É interessante que no livro dos espíritos, quando se fala nas ocupações dos espíritos, espíritos protetores, familiares e simpáticos, Kardec fala que entre nós e o espírito protetor deveria haver esta sagrada intimidade, essa terna intimidade que existe entre dois pontos bons amigos. E a gente, às vezes, tem uma intimidade com outros amigos, encarnado ou desencarnado, e não tem que o espírito protetor. E aqui ele vai falando que se a gente começar a ter atenção aos pensamentos que vêm até nós, vai chegar um momento que a gente vai estar entrelaçado com esse, com o nosso anjo guardião, com o nosso espírito protetor. E vai ser muito bom, gente. Porque esse espírito que se responsabilizou pelo nosso processo reencarnatório, esse amigo que tem esse amor muito grande por todos nós e que, com certeza, absoluta, jamais ele vai aconselhar algo que não seja aproveitoso, que não seja útil, que não seja verdadeiro e que não seja bom. Porque ele já aprendeu a trabalhar pelos três crivos como já dizia o nosso Sócrates. Então, amigos, que no dia de hoje a gente está tendo um tempo muito interessante dentro dos nossos lares para a gente pensar, para a gente discernir discernir e para a gente valorizar todo o cuidado, todo o bem, toda a solicitude que, com toda a certeza, está chegando ao nosso coração. Deus cuida de nós. E o cuidado de Deus é através das suas leis, é através dessa solicitude desses espíritos queridos que vibram e velam pelo nosso bem. Meditemos nessas questões no dia de hoje e que tenhamos um dia, um tempo de muita paz, de muita busca de iluminação interior, de muito bom ânimo, de muita alegria de viver. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Atilda At Carnegie At cemetery At итоге At arms